Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos de comunicação. Vem comigo, bora! Pessoal, vamos lá, comunicação. Comunicação é um tema muito importante na vida de qualquer administrador, de qualquer gestor. Você usa comunicação para você lidar com o cliente, com o consumidor, com o fornecedor, com o teu chefe, com o teu subordinado, com os acionistas, com todo mundo, né? Digamos assim, a comunicação é um processo importantíssimo para você se relacionar, para você motivar, para você liderar. Então, é possível a gente afirmar que o processo de comunicação está envolvido em todos os demais processos administrativos, como planejamento, organização, direção e controle, famoso PODC. Ou seja, em tudo que a gente vai fazer na administração, a gente precisa saber se comunicar, beleza? E o que é se comunicar? O que é o conceito de comunicação? É o compartilhamento de informações entre duas pessoas ou mais, em busca de se alcançar um entendimento comum. Presta atenção nisso aqui. Um entendimento comum sobre um objeto ou uma situação. Por que eu estou falando de entendimento comum? Porque uma das pegadinhas mais comuns... Vem pra cá, vem pra mim. Uma das coisas que mais é cobrada em prova é dizer que a comunicação se completa quando o cara fez um relatório, quando ele mandou uma carta muito bem feita, quando ele fez um discurso muito bonito. Não. A comunicação só se completa quando a outra pessoa compreende o que você está querendo passar pra ela. Não adianta você ter feito o discurso melhor do mundo, você falou que é uma beleza e o teu relatório tem 500 páginas. Não adianta nada disso se o outro não entendeu o que você está querendo dizer. Fica com isso na tua cabeça. Vamos lá. Volta pra mim. De acordo com o Schemehorn, que é um dos autores da área, a comunicação pode ser definida como um processo interpessoal, duas pessoas ou mais, de envio e recebimento de símbolos, com mensagens atreladas a eles. Show de bola, né? Tranquilinho. Por isso a gente diz que a comunicação é um processo de mão dupla. Porque você tem o envio da mensagem, a ida e o retorno do recebedor dizendo que ele recebeu. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor o processo de comunicação, isso vocês vão entender. Tá? Mas o importante que você lembrar é o seguinte, é que você tem, olha, vai pra cá e volta pra cá. Tá? Você precisa da participação desses dois carinhas aqui pra fazer a comunicação funcionar. Não basta só você ter esse sujeitinho aqui de verde. Belezinha. Muitos autores, então, sintam a empatia entre esses dois envolvidos, o emissor e o receptor, como fundamental pra que essa comunicação funcione. Porque se um não vai muito com a cara do outro, não entende o problema do outro, o que que é empatia, né, gente? Você se pôr no lugar do outro, você entender quais são as necessidades do outro. Quando você entende ali qual é o problema da pessoa, fica mais fácil você se comunicar. Você ter uma comunicação que acontece de modo eficiente. Porque somente quando a mensagem é compreendida é que a gente tem uma comunicação eficaz. Belezinha? E por que que é importante, então? Porque, pelo que a gente tava falando, boa parte do tempo, se calculem até 80% do tempo de um administrador, é envolvido com alguma atividade que envolve comunicação. Como leitura de relatório, envio de e-mail, participação em reuniões e diversas e diversas outras. Belezinha? Vamos lá. O processo de comunicação, basicamente, isso aqui, obviamente, é uma simplificação, ele tem esses seguintes elementos. Você tem uma fonte, um emissor, né? No caso, por exemplo, um exemplinho que a gente tá trazendo aqui, seria, por exemplo, o piloto do avião. O piloto do avião tem que mandar uma mensagem aqui. Ele vai usar um transmissor, que pode ser o rádio que ele tem no avião, um canal, que são as antenas transmissoras, um receptor, que é o outro rádio que tá ali na torre de controle, que tem um controlador de voo como destino. Ou seja, você tem um piloto de avião se comunicando com o controlador de voo. Belezinha? Você tem, além disso, a codificação. O cara vai falar o quê? Ele muito provavelmente vai usar inglês, língua internacional, não é isso? Então, ele vai codificar essa mensagem, vai utilizar diversos símbolos que existem, por exemplo, no jargão da aeronáutica e tal, pra codificar essa mensagem que vai ser decodificada no recebimento. Além disso, você tem a presença de ruído ou de barreiras à comunicação. Vem pra mim aqui. Uma coisa que você tem que levar, toda vez que cair esse tema, é o seguinte, pegadinha comum dizer que o ruído pode ser eliminado ou que você pode acabar com o ruído, ou seja lá o que for. Ruído, algum ruído, todo o processo de comunicação vai ter. Alguma barreira, você nunca vai conseguir eliminar por completo. Então, leve isso pra você. O ruído é algo que está presente no processo de comunicação. Vem pra mim. O que é esse ruído, pessoal? Pode ser, no caso aqui que a gente tá falando, né, um barulhinho ali na hora de fazer a transmissão, quando você vai passar ali a mensagem pelo rádio, o rádio pode ter algum problema ali daquele sinal não passar, legal, sair picotado, aquela história toda. Existem inúmeras barreiras, inúmeros tipos de ruído que a gente vai ver um pouquinho melhor na aula daqui a pouco, mas de qualquer maneira o que você precisa entender é que esse ruído estará, ou em algum nível, estará sempre presente, tá? E por fim você tem o famoso feedback. Feedback. Ou retroação, ou retroalimentação, que nada mais é que esse controlador de voo aqui avisar pro cara aqui. Falou, fulano, não entendi bem não, repete aí. Ou então, fala, não, recebido aqui, perfeito. Ou seja, ele dá um aviso aqui pra fonte que ele recebeu bem essa informação ou que ele não entendeu alguma parte, ou seja lá o que for. Ou seja, ele tá dando um retorno, tá dando um aviso, um feedback, como a gente fala no popular, né? Um feedback do que ele recebeu aqui. E aí o emissor vai ficar ciente se aquele cara entendeu ou não a mensagem. Belezinha? Show de bola, vamos que vamos. Replicando aqui, retomando aqui, a gente tem a fonte que inicia a mensagem, codificando essa informação. O transmissor, que é o meio que codifica a mensagem, o produto da fonte, né? O canal, que é o meio que a fonte escolhe pra enviar a mensagem. O receptor é o cara que recebe do outro lado, decodifica. O destino, né? Pessoa, o ruído, que representa essas barreiras de comunicação que existem diversas e inúmeras. E o feedback, que é você dar essa retroação, esse retorno pra falar se você recebeu, se você entendeu a mensagem ou não. Vamos lá. Habilidades necessárias pra comunicação. Você tem as habilidades de codificação e de decodificação. De codificação, pessoal, é bem tranquilo. Escrita e palavra. Ou seja, na hora de você codificar uma mensagem, você vai escrever ou você vai falar aquilo ali. Provavelmente, não é isso? E pra decodificar a leitura, ou a audição. E aí, show de bola, é fácil de a gente entender. E além disso, existe o raciocínio ou pensamento que serve tanto pra codificação quanto pra decodificação. Show? Vamos que vamos ver como é que isso pode ser cobrado. A comunicação é capaz de influenciar os indivíduos na busca dos objetivos organizacionais e fazer com que eles se comprometam com a organização. Pessoal, a comunicação ajuda? Nisso ajuda, vem pra mim aqui. A comunicação é fundamental. Sem ela, você não se comunica com as pessoas. Você não vai informar pra elas quais são os objetivos que ela tem que atingir. Você não vai dizer se elas estão indo bem ou não. Você não vai motivá-las. Você não vai vender uma ideia ou um objetivo macro, uma visão de futuro, uma missão da organização. Você não vai dar um retorno pra eles se eles estão atingindo ou não um resultado legal. Ou seja, sem se comunicar, você não vai fazer com que aquelas pessoas atinjam os resultados que você precisa atingir. Então, volta aqui o gabarito da questão certa. Vamos mais uma aqui. Na linguagem verbal, há habilidade de comunicação codificadoras e decodificadoras. São decodificadoras as habilidades de. Pessoal, como a gente falou ali, escrita e palavra são o quê? Codificadoras. E leitura e audição são decodificadores. Belezinha? Então, vamos lá. Ele está querendo as decodificadoras. Então, a gente está falando o quê? Leitura e audição. É logo a letra A. Aqui, vamos matar as que são codificadoras. Escrita e palavra. Escrita. Palavra. E palavra. Pronto. Show de bola. Vamos que vamos. Mais uma aqui. Suponha que essa servidora tenha divulgado via intranet e cartazes o anúncio de uma palestra sobre o tema qualidade de vida no trabalho. supõe ainda que nenhum integrante da organização a tenha contatado para coletar maiores informações ou para dar ciência de que havia sido informado sobre a palestra. Nessa condição, o processo de comunicação está formalmente completo. pessoal, voltando para mim aqui, é muito comum, como eu falei aqui, é muito comum a questão trazer, essa questão está até mais tranquila a gente matar, mas é muito comum a questão vir assim, não, fulano fez um relatório e levou em consideração tal, tal, tal coisa, o cara vai embelezar o negócio para você cair na pegadinha e vai falar e fez um relatório e aí mandou para não sei quantas mil pessoas e aí o processo de comunicação está completo. Gente, o processo de comunicação só se completa quando a outra parte que está recebendo a informação compreende aquela mensagem, entende aquilo ali. Então, volta para cá, não adianta nada manda a servidora ter divulgado uma palestra e repara aqui que ele fala que nenhum integrante da organização contatou ela depois, seja para dar a ciência que havia sido informado ou pedir mais informações. Isso indica, obviamente, que deu um pau ali no e-mail, ninguém recebeu o treco na intranet, alguma coisa aconteceu ali que ninguém ficou nem sabendo ou recebeu ou entendeu ou seja lá qual foi o problema que deu na comunicação, concorda? Então, o gabarito é questão errada porque para ficar completo você tem que ter o quê? Compreensão da mensagem, o cara tem que entender, o cara tem que receber e decodificar bem aquela mensagem. Então, se você mandou, por mais que você tenha feito um trabalho excelente, maravilhoso e tal, se a pessoa do outro lado não entendeu, não foi completo o processo. Vamos lá agora falar de riqueza do canal de comunicação. Pessoal, alta riqueza ou baixa riqueza do canal de comunicação? vem para mim aqui. O que que significa riqueza de canal? Riqueza de canal é o quanto de informação você consegue mandar por cada tipo de canal. Então, para para pensar. Você tem canais que são ricos, ou seja, que você consegue ver muita coisa ali e canais que são pobres de comunicação. Então, vamos imaginar um canal rico. É um canal cara a cara, você está ali frente à pessoa. Você não só escuta o que ela está te falando, mas você pega, por exemplo, o tom de voz dela. Postura corporal. Você pega a respiração, se o cara está nervoso, se ele está calmo. Você pega um monte de coisa quando você está cara a cara com a pessoa. Agora, muitas vezes, até um dos problemas que a gente tem na internet, no zap zap, o cara às vezes te manda mensagem, você não sabe se ele te mandou, se foi com uma intenção mais agressiva, ou se ele só escreveu errado. Quando tem só aquela palavra escrita, você já não tem tanta informação. Além do que, você não tem o que muitas vezes. Vamos imaginar uma riqueza mais baixa ainda. O cara só te mandou um bilhetinho no papel, porque no zap você ainda pode responder na hora, você tem o sincronismo ali na resposta. Quando o cara, você só recebe aquele bilhetinho no papel, às vezes você não tem nem como tirar dúvida com o cara. Ou seja, a riqueza do canal é o quanto de informação a gente consegue ter naquele canal. Quanto mais informação, mais rico, mas também mais demorado, mais complicado de você fazer. Vamos ver aqui melhor cada tipo. Então, por exemplo, baixa riqueza de canal, você teria os relatórios formais, os boletins, aí você vai começando a ter memorando, carta, um pouco mais pessoal, e-mail, intranet, telefone, aqui você já está falando com a pessoa, e por fim, o cara a cara, onde você vê a pessoa, você percebe ali o estado emocional dela, você pega ali a postura e por aí vai. Ou seja, quanto mais a gente vai subindo aqui, mais informação a gente tem da comunicação. Vamos lá, vantagens e desvantagens do canal de baixa riqueza. Porque muita gente fala, ah, então professor, por que eu não só uso o canal de alta riqueza? Porque ninguém conseguiria, imagina se eu tivesse que me comunicar todo mundo cara a cara? Então, assim, isso não é factível, não é possível no mundo normal. Então, você vai escolher o canal de acordo com o objetivo que você tem e para quantas pessoas você consegue, você precisa falar. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens primeiro do canal de baixa riqueza. Então, você imaginar ali um canal, um relatório, alguma coisa assim bem pessoal. Bom, vantagem, comunicação fica registrada, está ali no papel. Você não pode dizer, não, você falou, não sei o que não, amiguinho, está aqui escrito. Olha lá, página 2, parágrafo, não sei o que, está lá escrito que está lá que a informação foi tal, tal, tal. Outra coisa, eu posso planejar antecipadamente em detalhes. Vai ficar ali no papel, imagina um manual, um relatório, o cara planeja ali o que ele vai escrever com grande detalhe. Quando você está falando ali no ao vivão, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, às vezes você não esquece alguma coisa, ou você fala alguma coisa que você, depois você pensa, não, não devia ter falado aquilo e tal, ou seja, você não tem muito como planejar. Fácil replicação e distribuição. Se você faz um relatório, o mesmo trabalho que você teve desse relatório para mandar para uma pessoa, você depois manda para mil. É muito mais fácil você distribuir isso. Desvantagem. É impessoal, canal de via única, e você não tem ou fica muito difícil você ter esse feedback. Você manda o relatório e muitas vezes você não recebe nenhuma informação de volta. Vantagem e desvantagem dos canais de alta riqueza. Obviamente, vantagem. É muito mais pessoal, você está falando com a pessoa, por exemplo, no caso, ou está falando no telefone, é um contato muito mais pessoal, tem essa via dupla, ou seja, você fala e o outro responde, e aí você fala e o outro responde e por aí vai. E, claro, facilita muito esse feedback, obviamente. Desvantagem. É muito mais difícil de replicar a mensagem. Você não consegue falar pessoalmente com muitas pessoas. Vem para mim aqui. Imagina você é um ministro de Estado. Você vai conseguir falar, passar pessoalmente uma mensagem para 10, 15, 20 pessoas. Agora, quando você começa a ter que falar com milhares de pessoas, você não vai fazer no cara a cara. Não vai dar tempo, você vai ter que passar meses ali para falar com aquelas mil pessoas. Você vai arrumar um canal que seja mais fácil de você replicar aquela mensagem. Você vai gravar um vídeo, vai fazer um relatório, vai fazer um memorando, ou seja lá o que for, para atingir um e-mail interno, para atingir essas milhares de pessoas. Concorda? Então volta aqui. Não deixa registro. Ou seja, se você está no cara a cara ali, você não vai ficar depois registrado. Vai ser difícil você dizer, não, eu não disse isso, eu não falei aquilo e por aí vai. Toma muito mais tempo e custa mais caro. Show de bola, vamos lá. Vantagens então de cada um deles. Vantagens do canal pobre, atinge um número grande de pessoas, comunicação fica registrada e pode ser reenviada da mesma forma, pode ser mais planejada, melhor planejada, fácil distribuição e replicação. Vantagens do canal rico, é muito mais pessoal, canal de mão dupla com uma resposta rápida do receptor e o feedback é instantâneo. Vamos lá para uma questão ver como isso pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá. Questão da Seis Grand Rio aqui, uma adequada gestão de pessoas envolve uma cuidadosa seleção de canais de comunicação e relacionamento com colaboradores. Os canais de comunicação podem ser hierarquizados em função de sua capacidade quanto a lidar com múltiplos sinais simultaneamente, facilitar um feedback rápido de via dupla, estabelecer um foco pessoal para comunicação. E aí fala, os canais de comunicação que atendem adequadamente a três capacidades de transmissão de informações são. Então, no fundo, ele está querendo qual é o canal mais rico. Ele quer que seja com múltiplos sinais simultaneamente, facilitar um feedback rápido e estabelecer um foco pessoal. Ele quer um canal com alta riqueza. Qual é o canal com maior riqueza aí, pessoal? É a conversa face a face. Logo depois, a gente teria essa conversa ao telefone e aí vai caindo, né? E-mail, intranet, relatórios e boletins que é o pior e memorandos eficazes. Então, mais riqueza, a conversa face a face, gabarito, letra B e bola. Vamos agora falar de outra classificação da comunicação. A comunicação escrita, verbal e não verbal. Vamos lá. A escrita, pessoal, é muito utilizada, obviamente, ou seja, você utiliza a escrita para documentos, para manuais, para livros, para textos técnicos, relatórios e por aí vai. Obviamente, é muito valorizada porque a gente consegue passar ela por diversos canais de comunicação. Então, vem para mim aqui. Você, hoje em dia, você produz um relatório, um livro, um manual, muito mais fácil, inclusive, do que você fazia antigamente, porque antigamente você precisava da coisa física, né? Hoje em dia, você transforma num PDF, alguma coisa, você manda isso para milhares e milhares de pessoas com um custo irrisório, né? Então, hoje em dia, essa habilidade de escrita é muito importante. Vem para cá. Verbal, falar, né? Obviamente, a fala, a oratória é muito importante. Você, na carreira de um administrador, de um gestor, você vai utilizar a fala o tempo todo, né? Principalmente, se a gente pensar um gerente, você vai para nível médio, para cima, essa comunicação verbal é fundamental para você se relacionar com os seus chefes, com os seus subordinados, com os seus colegas, com os seus clientes, com os seus fornecedores e por aí vai, né? Então, sem essa capacidade, o trabalho de motivação e liderança fica muito difícil. E você ainda tem o que a gente chama de comunicação não verbal. Vem para mim aqui. Você já viu, com certeza, uma situação que o cara faz assim. O que ele está te dizendo que ele está fazendo isso, assim, sabe? Aquela pessoa, tipo, pô, desconfiança, não confio em você, não gosto muito da tua cara, estou ali, pé atrás, não é? Já se o cara está assim, ele já passa o quê? Outro tipo de mensagem. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja falando nada, ele está te passando a mensagem que a gente chama de comunicação não verbal. Porque o gestual, a postura, tudo isso também passa em formação. Então, volta para cá aqui. Envolve ações e condutas ao invés das palavras. Por exemplo, as posturas, as expressões faciais, não deixam de comunicar para outra parte o que você está sentindo, o que você pensa. Então, lembra sempre disso. Nem sempre a gente precisa só da escrita ou da fala, da parte verbal. Você também se comunica de outras maneiras. Vamos lá. Comunicação eficiente e eficaz. Pessoal, eficiência, se a gente pensar no conceito de controle, quando a gente vai estudar controle, eficiência e eficácia é muito usado. Vem para mim aqui. O que é eficiência? É você gerir bem os seus recursos. Então, se você geriu bem o teu recurso, você foi eficiente. Gastou menos tempo, gastou menos dinheiro, gastou menos recurso, você foi eficiente. Eficácia é você atingir o seu objetivo. Então, se você se propunha a construir 10 escolas públicas e você construiu as 10 escolas públicas, você foi eficaz. Você pode ter estourado o orçamento e gastado 3 vezes mais do que você queria gastar. Aí, você não foi eficiente, mas se você construiu as escolas, você foi eficaz. Entendeu a diferença? Então, vem para cá aqui. Quando a gente fala de eficiência e eficácia em relação à comunicação, ou seja, você foi eficiente quando você utilizou o mínimo de recurso para se comunicar. E aí, esses recursos podem ser tempo, dinheiro e por aí vai. Agora, a eficácia é o mais importante, porque não adianta você ter sido eficiente e a pessoa não ter entendido a mensagem. Então, assim, o importante é a eficácia, ou seja, você ter a compreensão do destinatário do que você precisa falar, porque senão o que acontece? Ah, não, vou mandar um e-mail para todo mundo lá e dane-se. Só que você não está preocupado se o cara recebeu, se ele não recebeu, se ele entendeu, por exemplo, se você mandou um relatório em inglês, o cara não sabe falar inglês, e aí dane-se. Então, a eficácia é a outra parte, o receptor ali ter entendido a tua mensagem. Belezinha? Vamos lá. Fazendo uma comparação rápida aqui entre a comunicação eficiente e a comunicação eficaz. Você teria comunicação eficiente o cara falar bem, o transmissor funciona bem, o canal não tem ruído, o canal é mais, é o meio mais apropriado, o receptor funciona bem, o cara ouve bem, ou seja, você está preocupado ali com fazer aquilo ali rápido, da melhor maneira, né? Já a eficácia, a mensagem é clara e objetiva e unívoca, o significado é consistente, o cara compreende a mensagem, a comunicação é totalmente completada, a mensagem torna-se comum, ou seja, o mesmo significado para as duas partes, o destinatário oferece o feedback, a retroação ali ao emissor, dizendo que ele compreendeu, o significado é o mesmo para os dois, ou seja, você tem aqui uma preocupação com o recurso e uma preocupação aqui em completar a comunicação, beleza? Vamos que vamos, vamos ver para uma questãozinha aqui, uma comunicação eficaz ocorre quando o significado compreendido, desculpa, o significado pretendido da fonte e o significado percebido pelo receptor são os mesmos, está certo pessoal? Está certo? ou seja, você consegue ter eficácia na comunicação se o que o cara quer passar ali, o emissor e o receptor, eles entenderam a mesma coisa, vem para mim aqui, era muito comum, você por exemplo, aquela brincadeira do, todo mundo já fez isso quando criança, do telefone sem fio, você vai passando, vai passando, você acha que o cara entendeu, quando você chega lá no final, você falou abóbora, chega lá, enciclopédia, aí você fala, como é que pode? Eu falei, o negócio chegou lá na frente, tem nada a ver com o que eu falei, por quê? Porque nem sempre o que você falou foi compreendido pelo coleguinha do lado, tá? Então, a comunicação, ela é eficaz quando o que você queria passar e o que o cara entendeu é a mesma coisa, beleza? Então, vamos lá para mais um conceitinho aqui, que é de comunicação formal e comunicação informal. Pessoal, toda organização tem os seus meios formais de você se comunicar. Então, antigamente, obviamente, era tudo muito na papelada, né? Você memorando o ofício circular e tal, hoje em dia, você tem a intranet, você tem o e-mail corporativo, mas não deixa de ser um meio formal de se comunicar, tá? Então, o meio formal, comunicação formal, ela usa modelos e canais determinados pela organização. Normalmente, de maneira escrita, porque aí você fica registrado, é mais fácil você registrar a comunicação. Já informal, ela não utiliza os canais oficiais da instituição, nem obedece aos níveis hierárquicos, ao organograma, é muito comumente chamado de Rádio Corredor, Rádio Peão, aquela história toda. O que é uma comunicação informal, pessoal? Vamos lá, vem pra mim aqui. Pegadinhas comuns de prova. O cara falar que a comunicação informal tem que ser eliminada, que ela é negativa, só tem coisa ruim na comunicação informal, de que você tem que reduzir de qualquer forma. Então, assim, uma coisa que você tem que entender, toda organização vai ter tanto uma parcela de comunicação formal quanto outra parcela de comunicação informal, porque a comunicação informal é do ser humano. Então, imagina, você tem o seu chefe, tá? Seu João lá é o seu chefe lá no seu trabalho. Você, naturalmente, você manda algumas mensagens pra ele pelo canal da organização, pelo e-mail corporativo, você manda um relatório pro teu chefe, agora você vai, saiu pra almoçar, você encontra o teu chefe no corredor, você não vai falar com ele? Não, por favor, seu João, só no e-mail corporativo que eu posso... Isso não existe na prática, né, pessoal? Todo mundo conversa, encontrou com ele no elevador, e aí, seu João, como é que tá ali a situação, e aquele problema, aquela reunião? Você vai ter conversas que são de maneira informal, que ocorrem de maneira informal, tá? Isso é natural e isso ocorre em toda organização, tá? Então, volta pra cá. Você tem, então, a comunicação formal, que vai pelos canais oficiais, né, da organização, e a comunicação informal, que ocorre sem nenhuma estrutura, que ocorre, um bateu com o outro no corredor, conversa, aí foi pro refeitório, bate um papo com o cara do outro setor, esse tipo de comunicação que é natural em toda organização. A gente diz que o seguinte, que quando você tem uma predominância da comunicação formal, você, em geral, isso é mais comum em empresas burocráticas, com modelo burocrático mais rígido, como, por exemplo, as empresas do setor público, os órgãos públicos, as entidades públicas. Já quando você tem organizações onde predomina a comunicação informal, são comunicações, são organizações, em geral, mais inovadoras, que são mais propensas à adaptação, à mudança e por aí vai, tá? Vamos lá. Comunicação informal, naturalmente, pode gerar diversos boatos. É muito comum, quando você não tem muita informação oficial da organização, você começa a ter aquele boato, ah, rapaz, fulano falou que a empresa vai ser vendida, ah, rapaz, esse crano que tá pegando a secretária do chefe, falou que vão demitir mil pessoas lá no setor ABC, e por aí vai, esse tipo de papo, né? Obviamente, como a gente falou, a comunicação informal, ela é necessária, ela ocorre de qualquer forma, mas o cara que é um bom gestor, ele tem que ir atento, tem que ficar atento, pra desmentir certos rumores que sejam infundados, ou, diga assim, dar uma reduzida nessa boataria que não gera nada, tá? E de acordo com o Stephen Robbins, que é um dos caras top da área, né, o livro de comportamento organizacional dele é base pra muitos concursos públicos no Brasil, ele tem algumas sugestões pra reduzir essas consequências negativas dos rumores e dos boatos. Uma delas é fornecer informação, ou seja, pra você combater muitas dos boatos, você tem que informar as pessoas, você tem que dar informação, porque a informação, se ela for realmente de qualidade, verdadeira, as pessoas sentirem que aquilo ali é fato, ela mata o boato, né, ou seja, você tem ali uma posição informal, olha, não vai ter, ou então não realmente estamos pretendendo fazer uma fusão com a empresa tal, 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 acabou o boato, né? Outra coisa, não atingir mensageiro, o que você quer dizer com isso, pessoal? Vem pra mim aqui, é muito comum aquele chefe, por que ele acaba se cercando de puxar saco, né? Porque ele tem, muitas vezes, o hábito de detonar o cara que leva uma mensagem ruim, ou que faz uma pergunta um pouco mais questionadora, então acaba que aqueles subordinados que estão ao lado dele só vêm trazer notícia boa, não falam nada de negativo, isso é ruim, então volta pra cá, você tem que entender o boato como algo natural e responder a eles com calma, com racionalidade e com respeito, explicar por que que você está tomando certas decisões, explicar, às vezes, por que que você decidiu de uma forma ou de outra, o que que você levou em consideração, manter canais de comunicação abertos, ou seja, deixar com que as pessoas venham falar contigo, te pergunte alguma coisa, eu te peço uma sugestão, eu te peço uma ideia e por aí vai, tá? Vamos lá, fluxo de comunicação, isso aqui é muito cobrado em prova e é tranquilo de você entender. Vamos lá, você tem basicamente três fluxos, tá? De cima pra baixo, que é esse aqui, que normalmente é o quê? Uma ordem, o teu chefe vai virar e vai falar, fulano, faça tal coisa. você tem uma, um fluxo que é o quê? Vertical, dá direção pra você, tá? Você também tem o contrário, você vira pro teu chefe e faz um relatório, faz um parecer, te dá o quê? Manda uma informação pra cima, tá? Continua sendo vertical, só que aí de baixo pra cima. E você tem, deixa eu apagar aqui pra ficar mais bonitinho, e você tem o que a gente chama de comunicação horizontal ou lateral ou até o pessoal chama de, a gente chama de diagonal. Vamos lá, explicar. Você tem aqui um setor financeiro, aí você precisa falar com o setor de RH. Você vai mandar a mensagem no mesmo nível hierárquico, ou seja, o pessoal que tá ali no mesmo nível, a gente chama isso de fluxo horizontal ou lateral. E qual seria o diagonal? Quando você tem um cara aqui que precisa falar com uma outra gerência, então você tem, diga assim, um pouco de lateral, porque não é o teu chefe hierárquico, mas também um pouco de vertical, né? Ou seja, vertical e horizontal, então você teria níveis hierárquicos diferentes, mais um pouco de lateralidade. Beleza? Mas isso daqui, vocês entendendo como é que funciona uma organização, vocês entendem a questão do fluxo. Vamos ver então, o descendente, que seria o de cima para baixo, tem muito a ver o quê? Com ordem, com instrução, com objetivos a serem buscados, normas a serem seguidas e por aí vai. Tem que pensar, é chefe para o subordinado. Ascendente é subordinado para o chefe. Então, tem informação sobre algum problema, algum conflito, alguma insatisfação, sugestão e por aí vai. E os laterais e horizontais, que são os fluxos entre os colegas de trabalho, que é a galera do mesmo nível hierárquico. Ou seja, você está falando com outra coordenação, com um colega que trabalha do teu lado, esse fluxo é que é considerado fundamental para o trabalho em equipe e muito valorizado para as empresas atualmente. Então, o fluxo lateral e horizontal é fundamental para você ter uma organização, por exemplo, que tenha gestão por processos, que você tenha uma organização mais achatada, como a gente diz, mais horizontalizada e por aí vai. Vamos que vamos, vamos ver como isso pode ser cobrado em prova, que é o que interessa. Vamos lá. Muito utilizado em tarefas complexas, devido ao seu papel de descentralização, a comunicação formal tem sido cada vez mais utilizada em organizações que passam por processos de flexibilização organizacional. Pessoal, informal é a comunicação informal que ajuda nesses processos de descentralização, de flexibilização, porque é o coleguinha falando com outro coleguinha aqui, é o setor falando com outro setor. É esse processo aqui que ajuda e não o formal, tá? O informal é que ajuda você trocar informação mais rápido, a você a informação correr mais rápido entre uma área e a outra e não o formal, porque o formal normalmente você tem que subir, depois ele desce, aí você sobe de novo e desce e por aí vai, tá? Vamos lá. questão então errada. Questão aqui, sobre o tema comunicação organizacional, é correto afirmar que quando operada em fluxo descendente, a comunicação é considerada formal. Pessoal, descendente é o quê? De cima para baixo. Chefe subordinado. necessariamente ela vai ser formal? Não. Ou seja, você pode, vem cá, vem para mim aqui, você pode cruzar com o teu chefe e bater um papo com ele. Você está usando uma comunicação informal, mas ele não deixa de ser o teu chefe falando contigo. Concorda? Ou seja, esse fluxo descendente, o teu chefe falando para você, não precisa ser para um canal formal, pode ser para um canal informal também. Beleza? Então volta para cá, tem nada a ver, não necessariamente questão errada. Mais uma aqui, a comunicação informal deve ser evitada e desprezada, nem pensar ela é importante. Mesmo que você quisesse, você não ia conseguir evitar a comunicação informal. Vem para mim aqui. As pessoas vão continuar se encontrando, se esbarrando, falando, e você não consegue evitar, eliminar a comunicação informal. Então, gabarito, questão errada. Vamos lá. Barreiras à comunicação. Pessoal, esse tema é muito cobrado também. O que são barreiras? São aqueles ruídos, lembra que eu falei no começo? Ruídos. Quais são os ruídos principais da comunicação? A gente vai falar aqui melhor cada um deles. está a filtragem, percepção seletiva, excesso de informação, apreensão ou ansiosidade, linguagem e emoções. Vamos lá. Pessoal, filtragem. Filtragem nada mais é do que a manipulação da mensagem pela pessoa que manda. Ou seja, o cara quer ficar bem na fita, não te passa às vezes tudo o que ele precisa passar. É muito comum com aquele subordinado puxa saco que a gente falou agora há pouco tempo, ou seja, aquele cara que não quer incomodar o chefe, então ele dá aquela filtrada, passa só o que ele acha que o chefe quer ouvir. É muito comum isso acontecer. Então, a filtragem é a manipulação da mensagem pela pessoa que está enviando. Outro seria a percepção seletiva. basicamente isso a gente poderia falar o seguinte, o cara vê o que ele quer ver, vem pra mim aqui. É muito comum todos nós temos nossas visões de mundo, nossas ideologias, nossas preferências, é muito comum a gente querer ver aquilo ali, a gente recebe uma mensagem e a gente absorve o que a gente acredita já. É muito comum isso é um desvio natural do ser humano. se a gente não tomar conta, se a gente não prestar atenção nisso e tentar coibir esse comportamento, é normal isso acontecer. Então, volta pra cá. A gente vai interpretar a mensagem com base nas nossas experiências, nas nossas motivações e por aí vai. Vamos, vem pra mim aqui, deixa eu citar um exemplo comum. Por exemplo, pessoal que acompanha política, então, por exemplo, se você é por exemplo, alguém de esquerda que gosta do PT, ou seja lá, se você receber uma informação do Sérgio Moura é muito provavelmente que você vai falar esse cara é suspeito, é isso, é aquilo, porque muito provavelmente você tem uma visão da atuação dele na Lava Jato que é negativa. Já se você é de direita, é o contrário, você tem uma visão da atuação dessa pessoa melhor, digamos assim, isso é natural, isso faz parte do ser humano, ou, por exemplo, se você é flamenguista e você recebe uma informação sobre o Flamengo, você vai ter uma tendência positiva de analisar essa informação, se você é vascaíno, você já vai ver aquela informação com mais confiança, então, esse tipo de ligação que a gente tem com o problema ou com a mensagem pode ser um ruído, pode ser uma barreira, vem pra mim. Vamos lá, outro é o excesso de informação, que inclusive é muito importante hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem cada vez mais informação, a gente tem, vem pra mim aqui, a gente recebe hoje, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, é a televisão ligada o dia todo, ou seja, a gente tem hoje um estímulo de informação muito constante, antigamente não era assim, antigamente o que você tinha era falta de informação, você tinha uma necessidade de acessar a informação que não existia, hoje em dia o que você tem? Um excesso, só que a gente tem uma capacidade finita de absorver, para pensar você, você está ouvindo uma pessoa falar contigo, você normalmente vai compreender, se ela estiver falando português e você não estiver falando muito rápido, você muito provavelmente vai entender o que ela está te falando, imagina duas pessoas falando ao mesmo tempo, já deu aquela complicada, agora imagina dez pessoas falando contigo ao mesmo tempo, você muito provavelmente não vai entender ninguém, nenhuma das dez, aquilo ali vai ficar um zum 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 na tua cabeça, vai ficar enlouquecido, ou seja, é a mesma coisa, quanto maior a informação, mais difícil é você absorver aquilo ali, vem para mim, então você tem obviamente capacidade finita de processar a informação, quando ela é superada, a gente vai esquecer, vai postergar a comunicação, ou seja, você vai perder a comunicação, é um ruído, é uma barreira comum hoje em dia, porque a gente tem informação demais, vamos lá, emoções, isso é natural, né gente, se você está muito nervoso, se você tem muita raiva da pessoa, se você gosta muito da pessoa, isso tudo pode influenciar de você ver essa mensagem como positiva ou negativa, linguagem, meio óbvio, né pessoal, você, não só a linguagem é a nossa língua, então olha para mim aqui, imagina, se você não fala inglês e vem uma pessoa tentar falar inglês contigo, você não vai entender o que a pessoa está falando, natural, né, mas não precisa nem a gente chegar nesse ponto, você pode ter, por exemplo, um jargão, então é muito comum, quem não é advogado, às vezes tem aquele colega advogado que começa a falar um monte de termo em latim, ou aquele colega médico que fala só em termo de medicina, ou seja, cada setor, cada área do conhecimento tem o seu jargão técnico, e isso muitas vezes quando é exagerado pode fazer com que a comunicação não entenda, é muito comum, você às vezes vai conversar com a pessoa, a pessoa começa a falar em várias coisas, vários termos que você desconhece, aí você, opa, peraí, me explica aí a situação e tal, mas quando a pessoa não tem esse jogo de cintura, o cara vai falando lá e às vezes a pessoa humilde nem para para perguntar e não entendeu nada que o outro falou, né, então volta para mim aqui, muito comum com advogados, com médicos, com economistas em geral, ansiosidade, ou seja, essa dificuldade que as pessoas têm de se comunicar porque são times quando tem dificuldade na fala, com fobias, ou seja lá o que for, tá, tem muita relação com essas emoções também, vamos lá, outra classificação faz uma diferença em relação à origem desse ruído ou dessa barreira, tá, vamos lá, emissor, quais seriam as barreiras no emissor, por exemplo, uso de linguagem e símbolos inadequados, por exemplo, o cara que vai querer usar um jargão ali técnico com pessoas que ele não, que não dominam aquele jargão, pessoa que é muito tímida, que é muito impaciente, que escolhe um momento impróprio para se comunicar, supor que aquele receptor já domina o assunto a ser tratado, é muito comum, inclusive com o professor, é, uma das coisas que vem para mim aqui, é muito comum, o pessoal fala, olha, toma cuidado, que às vezes você acha que você está falando uma coisa que o aluno já domina e ele não domina, então é uma das preocupações que inclusive você, quando vai dar aula, você tem que ficar atento, ou seja, de você falar algo, você ter certeza que você já explicou aquilo ali lá atrás ou que aquele aluno já domina, vamos lá, agora você tem as barreiras também no receptor, que é o cara que está desatento, que é o cara impaciente, está com pressa, tendência a avaliar, a julgar antes de entender ali o que ele está recebendo, preconceito, desconfiança em relação a omissora, ou seja, você não confia no cara que está falando, então tudo que ele fala você já desconfia, você tem autoconfiança demais, aquele sabichão, o cara que sabe tudo, então aí naturalmente ele tem dificuldade de receber alguma sugestão e tem as barreiras que vêm dos dois, ou seja, pouco tempo, interesse em distorcer essa mensagem, hostilidade, diferença na hierarquia no nível cultural e ainda a barreira no ambiente, que é você escolher o canal errado e você ter ruído, distração, interrupção frequente e por aí vai, tá? Outra barreira que aí quem fala muito é o Kiavenato, que é um autor conhecido, é o que seria o sistema cognitivo, ou seja, o que é o sistema cognitivo? É esse sistema de crenças, de opiniões, de visões de mundo que cada um tem, não só de si mesmo, mas também do meio externo. Então você teria a consonância e a dissonância, tá? Quando essa mensagem que a pessoa está te mandando é semelhante ao que você acredita também, você tem a consonância. Já a dissonância é quando aquilo que a pessoa está falando tem um outro significado para quem está recebendo, tá? Então tem a consonância é quando o significado é semelhante e a dissonância é quando é diferente. Vamos ver uma questãozinha aqui, questão de prova. O excesso de mensagens enviadas aos destinatários e o uso de linguagem rebuscada por parte do emissor tendem a provocar ruídos no processo de comunicação organizacional. Tá certo, pessoal? Tá certo. Vamos lá. Um dos obstáculos à comunicação no processo organizacional é a avaliação prematura da mensagem pelo receptor. Ou seja, você nem escutou o que o outro está falando e você já está querendo entender ou julgar ou seja lá o que for. Tá certo? Tá certo. Vamos falar agora das redes de comunicação, pessoal. Rede de comunicação e é tranquilo de você pegar isso e você matar numa prova. Você tem as redes centralizadas e as descentralizadas. Pensa numa organização muito burocrática, formal. Você tem, por exemplo, esse tipo aqui. Cadeia onde você fala com o fulaninho, depois ele fala com o cicraninho, depois o outro fala com o chefe máximo. Então, você aqui é o peãozinho, fala com o teu chefe do setor, que fala com o gerente, que fala com o diretor e aí depois isso vai descendo para baixo. É o que a gente chama de rede cadeia que é estruturada de acordo com a cadeia de comando, o próprio nome já diz. Você só fala com o teu chefe ou o chefe com o seu subordinado. É uma rede centralizada. Outro tipo de rede de comunicação é o que chama de roda, onde você tem esse carinha aqui que é o centro da comunicação. ele centraliza. Todo mundo fala com ele e ele fala com todo mundo. É estruturado em torno de uma pessoa só que é o centro da rede. Você tem ainda a rede em Y, onde você tem a informação subindo e aqui bifurca. É também considerada uma rede centralizada. E aí você começa a ter as redes descentralizadas. Uma delas é essa em círculo, onde você tem a informação correndo aqui, ou seja, contato lateral com seus pares. Ou seja, não tenha ninguém centralizando a comunicação. Todo mundo vai se falando aqui. É semelhante ao tipo de cadeia, mas aqui o último membro fala com o primeiro, fechando o ciclo. E a melhor delas, a principal, que é a de todos os canais. Todo mundo fala com todo mundo. Todo mundo se comunica livremente é a rede descentralizada, onde as pessoas têm liberdade para se comunicar em todas as direções. Vamos ver aqui o que você precisa levar. Primeiro é o seguinte, essas redes centralizadas são mais adequadas para lidar rapidamente com problemas mais simples. Então, a rede centralizada em geral é mais adaptada para você trabalhar com um problema rotineiro, com um problema mais simples. Ou seja, o líder recebe a informação e toma a decisão. Já a descentralizada, ela é aquela que todo mundo tem mais liberdade de se falar, ela costuma ser mais lenta para tomar a decisão, para lidar com problemas simples do que as centralizadas. E em compensação, vão lidar melhor com problemas complexos. Por quê? Porque em geral, se você tem comunicação muito padronizada, tem que subir, descer pelo mesmo canal, o fluxo é mais lento e o chefe vai tomar mais tempo para decidir, vai ter só a posição dele. Então, normalmente, não é boa para problemas complexos, para empresas que estão com sistemas muito mutáveis, com muitas mudanças. Vamos lá ver uma questãozinha aqui de prova. A figura a seguir demonstra quatro tipos de redes de comunicação presentes nas organizações. As redes de comunicações podem ter muitas implicações para os relacionamentos entre estrutura organizacional e comunicação. Diante disso, uma organização que tenha principalmente tarefas rotineiras e simples funcionaria de modo mais eficiente se utilizasse apenas as redes. Pessoal, quando você está pensando em tarefa rotineira e simples, você quer uma centralizada. Você quer uma que tenha um cara que centraliza, que são essas aqui. Então, o nosso gabarito é a letra A. que são esses dois exemplos aqui. Belezinha? É isso aí, pessoal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, no YouTube. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!